Essas fotos foram tiradas recentemente, logo depois que a casa passou por uma reforma. Tudo ficou do jeito que a família queria. Agora, quando o Edson abre a porta da sala, encontra o lugar assim, todo destruído. É fácil não ver a casa ainda estrada aqui. Bate a tristeza? Bate sim, porque vê tudo destruído, enquanto ele não passou ajudando dinheiro para arrumar a casa nossa, e vê hoje na situação que está. O fogo que atingiu a casa teria começado, depois que uma queimada irregular foi feita neste terreno, que pertence a um aeroclube de Trindade. As chamas superaqueceram as paredes, o que provocou um curto circuito na fiação elétrica. Esta parte da casa agora está em ruínas. Os azulejos se soltam com facilidade das paredes. O forro de gesso ficou todo comprometido e ameaça desabar. O fogo destruiu tudo com muita rapidez e começou neste fundo da cozinha, que é uma atividade com a aeroclube aqui do setor Palmares em Trindade. Este aqui é o armário, que ficou praticamente destruído, todo derritido. Esta aqui é a geladeira, também virou de cinzas. E do lado tem esse micro-ondas, que ficava neste canto aqui da parede. A pedra acabou cedendo com a intensidade das chamas. Do lado de cá, o fogão que foi comprado recentemente novinho. A bancada de pedra também está comprometida. E assim vai. As chamas ainda destruíram o ar-condicionado, que ficava aqui na parede da sala, e a TV, que ficava aqui também na sala. Quando você chegou aqui na casa, o que você viu descreve para a gente? É bastante fumaça, fogo nessa parte aqui da geladeira, e o bujão aqui, próximo do fogo, em direção do fogão ali. Bastante chama lá. Com a ajuda dos vizinhos aí, não conseguiu combater o fogo. A grande preocupação era o botijão, que estava em chamas, né? Isso. Para refrigerar ele, para não acontecer de explodir. Porque com medo da explosão, para não ocasionar pior danos. Apenas os dois quartos e o banheiro não foram atingidos pelas chamas. Apesar do cenário de destruição, o Edson, que estava preocupado com os prejuízos, está mais aliviado. A direção do Aeroclube procurou a família e vai arcar com todas as despesas com a reforma. Eles fizeram a anotação de tudo, no meio dos eletrodomésticos, e eles falaram que iriam ficar responsáveis por todos os danos. Ele falou que vai arrumar, deixar do vizinho, não espera.